enfim, temos muito assunto pela frente eu vou ter a coragem nessa live de discordar do Mauro César em um ponto mas a gente vai chegar no meio do caminho vai falar, tá aí o Mauro já mandando curioso estou curioso estou já vamos ver a gente vai pegar porque é coragem de discordar porque argumentar com você sabe que não é fácil você é o ano não se menospreze é difícil para qualquer um eu só queria pedir a permissão para vocês para falar com o Mauro eu li tua coluna no Estadão um tempo atrás onde você coloca que o Sampaoli é diferente e incomoda você deve lembrar bem disso com todo o respeito que você merece você sabe muito mais de futebol do que eu você é um profissional que conhece futebol mas eu queria te perguntar quando é que você assistiu um treino de um treinador brasileiro estão falando dos novos, da nova geração porque você colocou que os treinadores, todos os treinadores brasileiros nós estamos incomodados com o Sampaoli que nós temos inveja é uma situação que com todo o respeito repito, você sabe muito mais de futebol do que eu mas eu não posso concordar com você eu queria que você acompanhasse algum treinador escolhesse o que você achar melhor para acompanhar o trabalho do treinador o dia a dia do treinador é a pressão que a gente recebe aqui num futebol que é o melhor do mundo por isso os treinadores brasileiros eles são os melhores do mundo os resultados mostram isso por diversos fatores e você sabe muito mais do que eu quais são as condições de trabalho então é apenas uma contestação é uma discussão sei que essa conversa vai longe repito respeito totalmente a tua coluna o que você fala do Diniz o que você fala do Sampaoli concordo eu estou confesso que para mim hoje a minha obsessão é aprender com eles estou tentando fazer o meu melhor mas longe da gente menosprezar os treinadores brasileiros as dificuldades que nós temos aqui são muito grandes e isso atrapalha bastante vamos ver a sequência o que mostra um abraço a todos bom dia deixa eu responder o Quintado antes dele ir embora Quintado só duas correções eu não escrevi a palavra inveja eu não escrevi que os técnicos tem inveja tampouco eu falei que todos são de um jeito ou de outro se você releu o texto você vai poder observar que obviamente eu tive esse cuidado e se eu me referisse a todos os técnicos brasileiros eu não estaria elogiando o Fernando Diniz porque ele é brasileiro e aí é apenas opinião minha eu acho que a chegada de um técnico de fora com uma forma de trabalhar diferente que conseguiu fazer o time jogar de uma maneira que foge do padrão estabelecido no nosso país aqui para o futebol fora uma exceção ou outra que ela incomoda como o Rueda quando chegou no Flamengo em 2017 incomodou teve reações até de jovens treinadores reclamando que não tinha diploma e tudo mais entendo que muitos técnicos devem ter realmente só queremos ir tratado igual Mauro calma deixa eu terminar só queremos ir tratado igual porque quando eles saem fora do país eles exigem da gente uma certificação para a gente trabalhar aqui os caras vêm e trabalham com uma identidade deixa eu só eu concluir pintado essa é uma outra questão é uma outra discussão mas eu acho a minha visão causou uma reação incomodou eu entendo que muitos técnicos tenham dificuldade trabalhando em clubes que não pagam em dia em clubes menores a gente cai de pau aqui direto nisso acabamos de falar aqui do Santos e do Fluminense que não pagam salário e que os técnicos tem que se virar com esse tipo de problema mas nem todos os técnicos vivem tanta dificuldade treinar equipes grandes com grande estrutura com ótimo elenco com salários em dia com ótimos centros de treinamento possibilita sim trabalhos muito mais interessantes e muito mais com futebol muito mais bem praticado do que de muitos jogos ruins que a gente vê no Brasil essa é a minha opinião e quando eu falo sobre isso aliás a Associação dos Treinadores emitiu uma nota distorcendo inclusive o que eu falei usando termos que eu não escrevi e eu achei bom isso sinal de que a Associação dos Treinadores acusou o golpe se sentiu incomodada saiu da zona de conforto esse é um papel do jornalista o jornalista tem que incomodar como o Sampaoli na minha visão incomoda muitos treinadores e isso é bom também para que procure melhorar como você acabou de falar que tenta melhorar cada vez mais espero que você consiga concordo com você concordo com você sim nesse ponto mas é que a tua coluna meio que generaliza e dá a entender mas de qualquer maneira eu respeito não generaliza pintado se você reler você vai ver que não generaliza infelizmente não a tenho aqui agora para pegar os pontos específicos onde eu deixo bem claro que não é uma generalização eu nunca generalizo porque não seria justo e acabei de falar o Fernando Diniz é brasileiro eu elogiei acho um técnico corajoso faz uma coisa diferente dos outros não que seja uma única forma de jogar pode jogar de várias formas acabamos de falar sobre isso aqui mas é o meu ponto de vista acho que o nosso futebol precisa ser arejado tem que melhorar o jogo aqui tem que melhorar tem que ser mais jogado jogar com a bola não ter nojo da bola não ser só time reativo acho que isso é um sério problema e acho que essa discussão tem que ser levada adiante inclusive com a participação dos treinadores porque não concordo com você obrigado pelo espaço um abraço bom trabalho só uma coleção eu não sei mais futebol que você não ter pintado você ganha muito mais do que eu não sou técnico não vejo não vejo coro para isso infelizmente até vejo nas redes sociais ainda tem coro para isso mas é o tipo de coisa que a gente não pode estimular perfeito e você Birner Rogério desapego ou é desrespeito com o time do São Paulo onde ele foi tão vencedor e tão feliz hein Birner quem me conhece pessoalmente eu conheço bem os partidores do São Paulo sabe que eu sempre disse que o Rogério seria assim porque o Rogério ele é muito Rogério Ceni Futebol Clube em algumas circunstâncias então ele assumiu o papel de técnico do Flamengo e ele não deve estar dormindo para preparar o jeito do Flamengo jogar ele vai trabalhar que nem um louco ele vai ser extremamente competitivo ele é raçudo fora de campo é intenso às vezes até para mim ainda pilha os jogadores um pouco além da medida você precisa entender como você fala com cada jogador da sua equipe isso é essencial mas eu acho que com o tempo a maturidade dele nesse cargo vai dar isso ao Rogério Ceni então para mim não surpreende agora é óbvio que ao contrário de outros ídolos o Rogério não tem nenhum pudor em colocar o São Paulo em segundo, terceiro, quarto quinto plano se for necessário para ele atingir as metas dele pessoais mas ele tem que treinar o Flamengo e pensar no São Paulo é isso? eu estou acabando o meu raciocínio nada mais justo eu não entendi eu vou ser bem direto Mauro o Raí nunca fez isso o Zico não faria isso mas o Raí não é técnico do outro time o Raí não treina outro time Mauro é o que eu ia falar eu ia acabar eu fui no nada mais justo porque ele é remunerado pelo Flamengo mas ele é técnico do Flamengo o Telê foi jogador do Fluminense nunca teve relação com o São Paulo e é um ídolo do São Paulo como técnico quando jogava o Fluminense e o São Paulo o Telê pensava no Fluminense no fio de esperança que ele era nos anos 50 ele pensava no São Paulo então porque é um profissional o Rogério fez um outro caminho a comparação é esdrúxula na minha opinião com o Zico com o Raí o Zico nunca treinou outro time no Brasil o Raí não é técnico não foi dirigente se o Raí amanhã agora o Raí não quiseram não quiseram não quiseram tem jogadores eu não acho esdrúxulo tem jogadores ele fez essa escolha tem jogadores que optaram por manter a sua idolatria acima de tudo eu acho que o fato do Rogério ter assumido a posição de serão cruzeiro agora o Flamengo ainda não foi digerido aqui em São Paulo por muita gente discordo do Celso com relação ainda a abarrismo e estamos diante de uma manchete aqui uma pergunta que parece repetir o que disse o Celso o jornalismo Rio-São Paulo dos anos 40 existe sim claro que existe existe sim e eu acho impressionante como ainda não engoliram o fato do Rogério entrar no Flamengo é assim que eu vejo e falo isso porque mora em São Paulo há muitos anos e nasceu no Rio de Janeiro mas exatamente em Niterói é inacreditável como a gente não encara isso existe o barris estamos diante dele eu acho que o Rogério tem esse direito eu só acho que ele está entrando numa barca furada num argumento furado em qualquer dividida ele é Flamengo hoje ele é Flamengo perfeito mas você não vai entrar em todas essas coisas só por causa o Mano ontem não tinha o direito de entrar na barca furada que ele entrou sozinho ele defendeu o clube de ele estar ele estava no outro lado não tem desrespeito nenhum gente não tem cabimento essa discussão desculpa eu acho só o seguinte os jovens que fez fora de casa evidentemente tem muitas coisas a serem corrigidas é uma eliminação diferente de outras tantas dá pra dizer que essa eliminação vai gerar não digo de cabeças rolando mas alguma providência mais direta dura enérgica profunda por parte do senhor que é o presidente do clube já respondi a pergunta se alguém está pensando em caças bruxas pode tirar o cavalo da chuva se alguém está comemorando a nossa derrota parabéns pra quem está comemorando mas a gente vai continuar o trabalho e vai melhorar não sobre caças bruxas ou demissão perguntando sobre medidas no sentido de comportamento o time perdeu 3 jogos fora de casa os 3 eu vi que ele perdeu os 3 jogos e ganhou os 3 jogos dentro de casa a gente gostaria de ter ganho os 6 jogos não ganhamos temos que trabalhar agora ninguém espere notícia em cima disso o trabalho continua o trabalho nós confiamos em quem está trabalhando no Flamengo e independente de pressão de quem quer que seja a coisa vai continuar eu sei que tem algumas pessoas que estão comemorando que já devem estar aí no Twitter falsos robonegros que são sempre torceram contra mas não adianta ele está fazendo a pergunta que sou eu então eu vou responder do jeito que eu quiser eu faço as perguntas eu sou jornalista eu só respondo se você achar que deve responder vamos lá eu vou responder as perguntas de quem está bem intencionado alguém tem mais alguma pergunta presidente por favor o senhor disse pelo que a gente está conversando aqui não tem nada de concreto como eu já disse são quatro nomes importantes você também fala em Guerreiro fala em Robinho nesse patamar mas se a gente está discutindo nesse nível de jogador que tem um salário alto de alguma forma não está acendendo as petições porque se você vai pagar um milhão para um jogador ou vai pagar 700 mil 500 mil quem falou em Robinho e o Guerreiro foi a imprensa então a gente está conversando sobre isso eles não falaram não eu não sou assessor de imprensa do Flamengo longe disso mas eu estou acabando de falar eu não vi nenhum dizer que o Flamengo falando do Robinho e do Guerreiro não do Robinho você ouviu eles tentaram contratar o salário que ele pediu de 1 milhão e 100 então eles confirmaram eles não vão pagar então eles confirmaram eles não saíram de jogada então eles confirmaram então deixa você vai falar confirmaram que tentaram contratar isso você acabou de falar então fala depois eu falo então vale ô Mauro pode falar você vai distorcer as coisas que a gente fala não estou nem estou falando o que você está falando estou falando o que o dirigente do Flamengo falou que sondou ô Mauro a pergunta eu posso terminar não o dirigente do Flamengo confirmou que sondou o Robinho quem falou do Robinho dirigente do Flamengo se o dirigente do Flamengo falou do Robinho consultou o Robinho então eles estão cedendo a pressão eles querem ou tem a intenção ou tiveram a intenção de contratar um jogador desse nível quer contratar um jogador desse nível estão cedendo a pressão simples ô Mauro a pergunta que eu faço é a seguinte então você vê a pressão que eles pagaram que o jogador está pedindo essa é a pressão que o Robinho aceitasse ganhar um salário de 550 600 mil reais a verdade que ele está pedindo aproximadamente é uma outra realidade inclusive as contas até são muito claras se você contar com o Robinho hoje por 500 600 mil reais por mês dois anos de contrato que seria até um prazo vazado por uma queda de 31 anos você vai ter uma despesa aí nesses dois anos de uns 15 milhões 15 milhões e meio de reais se você contrata o mesmo atleta pela quantia de 1 milhão e 100 e 5 anos de contrato você vai ter uma despesa de 71 milhões e meio de reais a diferença é abissal é matemático é algo muito claro agora é claro você procura um jogador tenta contratar ele faz uma pedida alta você acerta ou não você cede uma pressão ou você faz uma loucura eu acho que esse é o ponto se amanhã o Flamengo ceder a pressão como você disse de pagar 1 milhão de robinho por mês eu te digo você vai o primeiro dizer que os dirigentes do Flamengo estarão irresponsáveis em fazer isso irresponsáveis estarão jogando no lixo todo o discurso adotado ao longo desse tempo eu serei o primeiro a falar isso e vou falar com muita convicção e com muita segurança como falei aqui no ano passado que era um absurdo demitir o Jaime para contratar o Leifranto por exemplo como foi feito foi um absurdo depois dos próprios cartões do Flamengo que desculparam o Paulo Jaime e o recontrataram para o presidente do Flamengo com a gente aí no discurso e foi um erro a forma como o Jaime foi tratado naquela oportunidade os cartões do Flamengo já fizeram muitas bobagens do comandante do futebol contrataram o Jorginho quando estava pronto cometeram alguns erros até pela falta de experiência no futebol agora o mais importante para o clube hoje é não sair do trigo o clube de futebol tem que parar com essa história de gastar além do que ganha para dar satisfação à imprensa dar satisfação aos torcedores mais deslocados tem que haver responsabilidade aliás ontem assustadoras das declarações do Valerê de Xangu no Valerê de Xangu no Valerê de Xangu indo contra a lei de responsabilidade fiscal do Flamengo do trabalho dizendo que não é uma boa hora boas impressionante fiquei estarecido com essa declaração do qualquer show realmente a falta de centonia entre ele e a atual política adotada pelo clube de trabalho é de assustar vou entrar mais uma vez numa polêmica que é que eu assistindo a todos os programas esportivos que eu estou sempre em casa assistindo televisão vendo jogos assistindo o seu o que assistindo um programa por isso eu não vou falar o nome mas com certeza ele vai saber o que eu estou falando tem um camarada aí que o cara eu vou falar um negócio a você o cara exala ódio ele acha que nós somos umas emes umas merdas como técnicos e que se o Filipão fosse treinar jogou o campeonato brasileiro porque ele está treinando aqui no Brasil que se fosse na Europa não ganharia vou falar uma coisa para você você sabe o que eu estou falando se você sair dessa emissora que você está trabalhando aí você não vai trabalhar em lugar nenhum porque tu é ruim cara você não sabe nada os teus comentários são horríveis se pegar tudo que você fala pré-início de competição e depois durante a competição nada acontece do que você fala e você fica falando exalando ódio aí e denegrando imagem de todo mundo não é nada se você sair agora fala assim o Filipão viajou o mundo eu já viajei o mundo já trabalhei em qualquer muitos lugares por aí temos conquistas importantes se você sair da tua emissora tu não vai a lugar nenhum a lugar nenhum porque tu é ruim você não vai ser contratado por ninguém para com essa coisa de ficar perseguindo as pessoas já sabe o que você conhece de futebol você não sabe nada de futebol e você sabe de quem eu estou falando não estou defendendo o Filipão não estou defendendo a nossa classe de técnico você acha que o futebol brasileiro é uma droga e só você sabe de futebol o futebol brasileiro não presta para aí cara vai buscar o teu lugar buscar o teu espaço você não sabe absolutamente nada de futebol tem que aprender muito de futebol e na tua profissão com certeza quero ver o dia que você sair daí para onde é que você vai vamos contratar você você fala assim tem que contratar o Luxemburgo o Filipão lá para fora para trabalhar lá fora porque mostrar a competência quero ver contratar você lá para fora tu não vai para lugar nenhum porque você é incompetente você fala dos técnicos você é tão incompetente está falando dos técnicos que não vai para lugar nenhum então o tempo é senhor da razão você vai ver o que eu estou falando hoje vai acontecer mais na frente você não acerta nunca você só erra meu camarada a única coisa você tem algumas informações privilegiadas e você bota isso como repórter aí está legal mas saber de futebol zero para você meu camarada você sabe para quem tem desprovidos de coragem para enfrentar momentos adversos além de treinadores parados no tempo se agarrando aos empregos quando os tem e defendendo a reserva de mercado claro que não são todos bons técnicos também existem aqui no Brasil há também a tolerância de parte da torcida que fecha os olhos diante do que de ruim lhes é oferecido tudo em troca de um resultadinho ou outro uma vitória aqui outra ali está tudo bem o torcedor muitas vezes tem um controle de qualidade que poderia ser um pouquinho mais apurado também há a omissão de alguns setores da mídia aqui não tem corporativismo não amigo então vamos lá setores da mídia da imprensa também fecham os olhos muitas vezes e fingem não perceber a decadência do futebol aqui praticado sem falar na camaradagem na brodagem aquela coisa de camarada de amigo que livra alguns dos arquitetos de espetáculos grotescos de quaisquer cobranças e críticas pois é eu lamento informar mas o dedo continuará sendo colocado na ferida se não por todos pelo menos por alguns e não adianta uns e outros por aí tentarem se esconder covardemente atrás da máscara do corporativismo até porque quem está esquecido quem é ignorado quem ninguém mais leva a sério quem ninguém quer mais contratar nem precisa se esconder a própria decadência profissional faz isso naturalmente nós que amamos o futebol e a ele queremos bem temos sim que ser críticos e questionar o que estão nos apresentando deixemos os representantes da obsolescência falando sozinho com as mesmas conversas de sempre com aqueles papos antigos que não enganam rigorosamente mais ninguém quero aproveitar ao final desse vídeo e compartilhar com você que acompanha o meu trabalho nos canais ESPN nas redes sociais e aqui nesse canal para mostrar com muito orgulho o prêmio que recebi na noite dessa sexta-feira dia 7 de dezembro de 2018 conferido pela ACESP Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo como o melhor comentarista de televisão no ano que está se encerrando muito me honra esse prêmio esse troféu com muito orgulho que eu recebo até porque foi uma votação feita entre os companheiros de profissão aqueles que trabalham no meio e que me deram essa honraria de ser escolhido e prometo continuar fazendo o melhor possível para você que acompanha o meu trabalho para você que nos prestigia fazendo o melhor possível tentando corresponder mesmo que isso eventualmente significa a insatisfação de alguns até porque muitos daqueles que eventualmente ficam insatisfeitos com aquilo que nós escrevemos e falamos em algum momento quando retomam a consciência acabam dando razão por volta de 15 para meia-noite mais ou menos assim que terminar a decisão da Copa Sul-Americana que encerra as atividades do futebol profissional do ano de 2018 quem sabe o jovem técnico Thiago Nunes podendo levantar um troféu internacional algo que técnicos com grande currículo jamais conseguiram em suas decadentes hoje trajetórias no futebol valeu saudações o o o o o